Clube Brasileiro, Prêmio Unca-Unca, tudo pronto, todas colocadas. Vamos ao larga, mal pisada a balinesa. O piloto vai tentando ajeitar melhor a sua conduzida. Rolly War, Anapurna, atenção! Foi dada a partida para o primeiro páreo do programa. A Biolo de Raia toma a ponta, Rolly War vai livrando vantagem, meio corpo por dentro, força Anapurna, tenta a primeira colocação, Rolly War e Anapurna. Real Baronesa próximo em terceiro, Pitai em quarto. Lá por fora, Balinesa em quinto, em sexto, vai atuando Pearl Jam. Lá por fora, Rolly War tem meio corpo e vantagem, Anapurna em segundo, em terceiro, Real Baronesa. Em quarto, Pitai em quinto, Balinesa no último posto, vai atuando Pearl Jam. Ronda a primeira para a segunda metade da grande curva, a Rolly War, número quatro, fugiu na frente, um corpo inteiro lá por fora, meia dúzia, Real Baronesa e por dentro, Anapurna. Anapurna brigam pela segunda colocação, em quarto, Pitai em quinto, melhorando Pearl Jam, sobrou para a última, Balinesa. Vão se aproximando da reta final, contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final, a ponteira é Rolly War, mantendo um corpo inteiro de vantagem lá por dentro, Anapurna avança, avança cá por fora. Pitai com boa ação, cruzaram a seta agora dos 300, do vencedor, a Pitai vai carregando aqui por fora, vem tentar a primeira colocação juntamente com Anapurna, Pitai e Anapurna. Pitai avança por fora, pegada de canhão, Anapurna tem cabeça e pescoço de vantagem, Pitai tenta avançar por fora, Anapurna e Pitai, Pitai e Anapurna. Anapurna tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, cruzam a faz de avinal, Anapurna, Pitai, Rolly War, Pearl Jam, depois Real Baronesa até Balinesa. Foi este o resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea.